E se eu te dissesse que a gente pode ter um jogo de cartas novo do Axie, e que ele pudesse ser uma bela fonte de queima de SLP, movimentar toda uma nova economia de compra, venda e aluguel de cartas, podendo até representar um novo modelo de scholarship, de certa forma, aumentar a utilidade dos nossos Axies, portanto aumentando o valor deles, incentivando mais pessoas a jogarem o Axie Origins, e ainda dando mais valor para as nossas lands. Tacticards é um jogo de cartas com uma proposta genial, rapaziada. Ele usa essa propriedade intelectual do Axie para trazer um jogo estratégico de cartas, que combina aspectos de RPG táticos, como se movimentar pelo mapa, realizar ações, no estilo Final Fantasy, e também aspectos de TCGs, os jogos de cartas. E aí ele tem muita influência de Yu-Gi-Oh! de Magic, de Pokémon. E por que eu digo que a proposta aqui é genial, amigos? Os caras do Tacticards pensaram em absolutamente tudo. Então deixa eu te explicar exatamente o que é esse tudo, e no final do vídeo eu vou te ensinar a jogar o Tacticards. Pois bem, meus amigos, o Tacticards é mais um dos projetos no Builders Program, só que acontece que esse aqui é bem mais ambicioso, né? Ele foi revelado para a gente lá na Axie Con, até lá ninguém tinha a menor ideia que esse jogo existia, nem mesmo os outros caras do Builders Program, que estão fazendo outros jogos. E aí, como eu expliquei para vocês, né? Um jogo de cartas com essa pegada tática, né? Com você mover as suas cartas pelo board, né? Parecendo aí também um xadrez. E tem muita coisa planejada aqui, pessoal. O jogo vai ser todo feito em Unity, e vai contar aí com seis modos de jogo. Então é o Casual, que não vale nada, o Ranqueado, né? Aquela competição pelo MMR, para ser o melhor de todos, o Torneio, com premiação NFT, que aí vai te permitir cobrar uma taxa de inscrição também, né? Então já é aí, talvez, uma forma de queimar esse LP. O Modo Tutorial, para você aprender a jogar, e o Modo Aventura, para aprender a jogar melhor o jogo, para liberar também as cartas básicas do jogo. E, por fim, o último modo é o Modo RPG, e aí você vai meio que ligar um Axie com uma carta sua, e aí ele vai viver um Modo Store aí, subindo de nível, e tudo mais. As cartas desse jogo aqui são tokens NFT, né? Naquele padrão ERC 1155, né? Igual a Sunas e Charms, que a gente já tem aí no mercado. Isso significa, então, todo esse novo mercado de compra, vendas e aluguel de cartas. Só que, apesar das cartas poderem ser parecidas, né? Você pode ter uma carta exatamente igual a minha. Mas como todas são NFTs, cada cartinha vai ter um ID próprio. E o jogo pretende ir contabilizando as conquistas dessas cartas, né? Então vai diferenciar de valor. Então vamos supor, rapaziada, que nós dois tenhamos uma cartinha dessa aqui, por exemplo. Só que na sua cartinha dessa aqui, diz que você já matou mil oponentes com essa carta. Enquanto na minha, que é igualzinha a essa, diz que eu já matei 12. Então a sua é muito mais maneira que a minha. É mais ou menos essa parada aí que eles vão implementar nas cartas. Como tudo que envolve o Axie, o jogo também vai ter essa integração para os nossos Axies NFT. Existem expedições aí que você pode mandar o seu Axie por 5, 10, 30 ou, sei lá, 90 dias. E aí quanto mais tempo o seu Axie passa longe, quanto mais tempo você manda ele fazer a expedição. Aí depois ele volta com prêmios e cartas melhores. Ele pode voltar aí com cartas novas, com ouro, com outras coisinhas aí. Ouro aqui seria uma moedinha própria do jogo, beleza pessoal? Não é mais um token na Ronin. O jogo também prevê a criação de cartas personalizadas. Ele até dá esse exemplo dessa cartinha aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ele escreveu o seguinte, eu pego meu Axie místico, combino ele com a minha Land Ártica, e aí eu vou lá e crio essa cartinha nova aqui que só eu vou ter. Essas cartas personalizadas não são NFT, beleza pessoal? Mas elas são a parte divertida aí do jogo. Ah, o Tactic Cards vai dar bônus no jogo também pra quem jogar o Origins. Então vamos supor que eu zerei o modo aventura lá no Origins. Aí eu ganho um bônus dentro do Tactic Cards. Eu ganho uma skin de uma carta, eu ganho alguma coisinha assim, por exemplo. E tem também o modo RPG que eu comentei pra vocês, né? Que você vai ligar um Axie com a carta sua, ele vai vivendo a historinha, subindo de nível e tudo mais. Se o jogo cair no gosto da galera, existe uma possibilidade bem grande de um cenário competitivo se desenvolver aqui, com seasons que pagam prêmios, com torneios grandes, né? Às vezes até um torneio anual, mundial, com premiações absurdas. Eles falam também da intenção de modos especiais de jogo, né? Então, por exemplo, evento de energia dupla, evento que só pode jogar com carta de peixe, sei lá, esse tipo de coisa. E tem a premissa também de ser um jogo bem acessível pra galera que não manja de blockchain. Você pode simplesmente ir lá, baixar o Tactic Cards, jogar, não precisa comprar Axie, nada disso não. Tem a possibilidade também de introduzir um monte de artigos colecionáveis em cima desse jogo, né? Então, por exemplo, verso de cartas, molduras de cartas, emojis, pacotes de música. Enfim, eles têm uma listinha lá de um monte de coisa que eles planejam lançar também desses aspectos colecionáveis aí. Bom, esse aqui, por exemplo, rapaziada, é um modelo financeiro do jogo. Eu acho ele super razoável, né? Então, cada pack de cartas vendidos no jogo vai 20% pros caras que criaram o jogo, 10% vai pro tesouro da comunidade do Axie e 70% volta pra economia do jogo, né? Volta pros jogadores. Então, 70% aí voltam pra gente em formas de torneios, né? Premiação de torneio, premiação da temporada, concursos, sei lá, esse tipo de coisa, então, por exemplo. Tem também aqui o sistema do Lunarcian Code, né? E aqui eles fazem o seguinte, se você compra o primeiro pack que você compra, 100% dessa grana vai pra quem tá com o seu código de Lunarcia e a partir aí do seu segundo, terceiro, vai pegar aquele 1% como funciona normalmente. Então, já usem o código de Lunarcia, né, Nesk aí, rapaziada, desde já. Pois bem, meus amigos, o Tactic Cards ainda não está disponível nessa versão digital, mas os caras já disponibilizaram o jogo pra impressão. Lá na Axicon, eles me deram essa caixinha aqui, ó, pra eu poder testar o jogo. E aí é a versão impressa, né, pra você jogar aqui em cima da mesa, como os antigos celtas faziam. Mas já tem também um documento em PDF com tudo que vocês precisam pra jogar o jogo. É só pegar esse PDF, chegar lá na gráfica e mandar fazer o seu próprio, pessoal. Se você já jogou um jogo de cartas, assim, frente a frente, sabe que delícia que é, né? Aliás, qualquer jogo, né, à toa, que, tipo, League of Legends vai fazer as suas finais de torneios e eles fazem lá o presencial, os caras têm que ficar ali frente a frente porque é muito diferente a energia. As comunidades desses jogos físicos também são muito, muito unidas. A galera faz amizades aí pra vida toda jogando jogo de cartinhas. Inclusive, comenta aí se você joga algum jogo de cartinhas ou comenta aí se você já fez algum amigo por causa desses jogos de cartinha. Porque, cara, é muito comum. Eu mesmo fiz vários amigos ao longo da vida jogando Magic. Pois bem, agora que eu te apresentei aqui a ideia geral do joguinho, vamos ali pra minha sala. Eu vou te mostrar, vou te ensinar como é que funciona o jogo, vou te ensinar a jogar ele aqui. Eu vou ali chamar a Stephanie pra jogar uma partida comigo, vamos ver se eu consigo ganhar dela. Beleza, como é que a gente vai fazer a preparação do jogo aqui? Primeira coisa, eu tenho o meu deck com 30 cartas, vou colocar o meu deck aqui de cabeça pra baixo. Eu tenho 20 cartas de energia que vão sendo, vai crescendo ao longo do jogo. Então eu já coloquei a minha primeira energia aqui no Depleted Pool, né? Que é como se fosse as energias gastas. Aqui eu tenho o meu cemitério, ainda não tem nada, mas as cartas que eu for perdendo vão ficar aqui. E aqui é a minha Pool de energia. Então, vamos supor que eu vou começar. Cada jogador começa então com 4 cartas. Eu vou começar jogando, então eu já compro uma carta. Quando é o meu turno, eu já viro as minhas energias gastas. Então eu tenho aqui uma energia disponível. E agora eu vou pegar as minhas cartas e jogar. Como é que funciona o andamento do jogo então? Aqui são as fases de cada turno, né? Então aqui primeiro tem a fase de sumonar, aqui é onde eu vou baixar as cartas. A fase de movimento é onde eu vou movimentar as minhas cartas. A counter phase é a fase onde o meu adversário pode jogar alguma carta mágica durante o meu turno. Ele vai ter essa única oportunidade de jogar alguma coisa aqui, uma carta armadilha. Depois tem a fase de batalhas e depois a fase final. Como é que funciona aqui a batalha, né? Vamos supor que os bichinhos vão batalhar e aí tem a diferença do cara que é melee, o cara que é ranged e o cara que é mágico. Qual que é a parada aqui? Tanto o melee quanto o ranged, eles dão ataque dano físico, né? Então esse 7 e esse 5 aqui é um dano físico. O que significa? Que se a outra criatura tiver armadura, ela vai reduzir esse dano aqui na quantidade de armadura. Já o dano mágico, que é esse terceiro aqui, que é o roxinho, não é diminuído pela armadura. Então esse 4 pontos de dano que esse cara dá aqui é 4 pontos de dano. Não tem como reduzir esse ponto de dano aqui, já que é dano mágico. Bom, essa outra carta aqui, por exemplo, ela faz o seguinte, você paga 2x e compra x cartas. Então vamos supor que eu gastei 6 pontos de energia aqui e eu vou comprar 3 cartas. Simples assim, cartas de magia. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui das cartas de unidade é que essa carta aqui com o valorzinho em azul é uma carta melee, né? Uma carta corpo a corpo. E eu ainda tenho aqui a cartinha amarela e a roxa, que são as cartas ranged, né? De longo alcance. E as cartas mágicas, né? Com dano mágico. Então aqui em cima tem um numerozinho que é o alcance dessas cartas. Então a azul, ela só ataca corpo a corpo, só ataca cartas adjacentes. Essa daqui consegue atacar com 3 espaços e essa daqui com 2 espaços, beleza? Essas aqui são os equipamentos. Os equipamentos eu vou baixar eles aqui no board e eu posso vir... Aqui tem o custo de baixar eles, né? Que seria o 2 nas duas aqui. E esse custo de baixo que é o custo de equipar. Então eu posso chegar com uma carta aqui, pagar 2 pontos de energia e aí eu equipo esse escudão nesse cara aqui, por exemplo, e aí ele vai ganhar 2 de escudo, por exemplo. Ou se eu equipar esse arco, aí ele vai ganhar uma habilidade, vai ganhar mais algumas coisinhas aqui, beleza? Então aqui são os equipamentos. Eles servem pra melhorar as nossas criaturas. Último tipo de cartas, pessoal, são os itens. Os itens, eles não têm custo pra ser jogados. Eu posso jogar eles em qualquer lugar do board aqui, né? Eu posso colocar essa bombinha aqui, por exemplo, e essa poção aqui. Então se vem alguma cartinha minha em alguma unidade e pisa em algum desses itens, ele ativa o efeito. Então aqui, por exemplo, dá mais 5 de vida nesse turno e esse daqui destrói a unidade. Então se alguém chega aqui e pisa na bombinha, ela é destruída. Rapaziada, vou botar na tela aí pra vocês, rodando rapidinho, o jogo que eu joguei com a Stephanie. Não deu pra gravar o jogo em si e também acho que ia ficar muito comprido o vídeo. De qualquer forma, é um jogo muito, muito interessante. A gente demorou um cadinho pra jogar e pra entender porque existem várias mecânicas nas cartas. Aí eu tinha que ficar recorrendo direto ali ao celular pra ver o que cada mecânica faz, porque tem várias mecânicas que eu não conhecia de outros jogos. Então, outro ponto positivo aí pro Tacticards. Então, muito legal. Espero que dê pra ter uma ideia mais ou menos do que se trata o jogo. Se você ficou interessado em jogar, baixa o PDF que os caras disponibilizaram no site. Eles, inclusive, dão a orientação lá de qual tipo de papel vocês podem pedir na gráfica pra ficar muito, muito bom, beleza? Então recomendo bastante que se você tem interesse, baixa, imprime aí, faz o seu próprio Tacticards, joga com seus amigos. Se vocês fizerem essa cópia impressa aí, posta numa rede social, me marca. Eu vou repostar também, vou ficar muito feliz de ver que vocês fizeram aí a versão física do Tacticards, beleza? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te desejo sempre, meus amigos, muita saúde e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.